Música Olá, como vai? Tudo bem? Professor James, professor James, com você mais uma vez. Hoje o assunto será geopolítica, geopolítica do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós já sabemos, não tem mais por que dizer, Enem aqui, Enem por Mateus Prado, YouTube, lá você vai encontrar tudo o que você necessita, tudo o que é necessário para que você faça uma boa prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Enem por Mateus Prado. Tem uma questão aqui bem interessante aqui do Enem, que diz mais ou menos assim, dá uma olhadinha aqui, eu vou ler para você o enunciado aqui. O movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no princípio do século XIX. A resposta foi a consciência de classe e a ambição de classe. Os pobres, então, se organizavam em uma classe específica, a classe operária, diferente da classe dos patrões ou capitalistas. A revolução francesa lhes deu confiança. A revolução industrial trouxe a necessidade da mobilização permanente. Isso aqui é um trecho do grande livro do historiador, não é? Egípcio radicado na Grã-Bretanha, não é? Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções. Aí ele diz assim, ó, um texto analisa-se o impacto das revoluções francesas e industrial para a organização da classe operária. Enquanto a confiança dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes, a necessidade de mobilização permanente trazida pela Revolução Industrial decorria da compreensão de que... Nós estamos falando aqui, o autor diz, a Era das Revoluções. O que ele está falando na Era das Revoluções? Do século XVIII. O século XVIII é a Era das Revoluções na visão do historiador Eric Hobsbawm. Por que Era das Revoluções, não é? Bom, você teve na América, não é? A independência dos Estados Unidos, não é? Chamada Revolução Americana, quando as 13 colônias rompem com a metrópole, a Inglaterra, no caso, não é? Os Estados Unidos torna-se, então, a primeira colônia a romper com sua metrópole, não é? Mas, você tem também a Revolução Industrial na Inglaterra, quando se substitui o homem pela máquina, não é? Aí, você vai ter uma sociedade completamente diferente, não é? A Inglaterra já vinha ensaiando com esse aprimoramento da produção, não é? Ela sai da produção artesanal, vai para a manufatura e consegue mecanizar a produção. A política dos enclosers, não é? Que expulsa o homem do campo para as cidades, não é? Tornando aí uma boa parte da população com uma espécie de exército industrial reserva, não é? Então, a Inglaterra vai ser pioneira no processo de mecanização da produção, não é? Mas, com a mecanização da produção, você também tem um número muito grande de desempregados. Que uma máquina, ela vai tirar o trabalho de cerca de 40, 50 operários. Então, se antes, numa oficina, se antes, numa fábrica manufatureira, você tinha 40, 50, 100 funcionários, hoje você vai ter 10. Esses funcionários, esses trabalhadores, não é? São aqueles que vão apenas tentar operar as máquinas. Então, um grande desemprego ocorrerá a partir da mecanização da Revolução Industrial. E, concomitantemente, na França, você tem aí, não é? A burguesia tentando dividir com os membros do clero, dividir com os nobres, não é? A carga tributária, não é? Mas, ela tenta utilizar os camponeses, não é? Como ferramenta, como massa de manobra. Só que isso foge ao controle da burguesia. Os camponeses derrubam um dos símbolos do rei Luís XVI, que era a Bastilha, não é? Onde lá eram trancanfiados os inimigos do rei. Então, você tem as massas indo à luta na França. E a necessidade dessas mesmas massas se organizarem, também, para conquistarem melhores condições de trabalho. Para conquistarem, até então, inexistentes direitos trabalhistas, não é? Então, o que o autor quer que você responda aqui é a alternativa B. Onde ele diz assim, ó. Ele pergunta, não é? A Revolução Industrial decorria da compreensão de que? A alternativa B diz aqui. A completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos operários. Então, todas as transformações, não é? A urbanização, a luta por direitos trabalhistas, as conquistas da classe operária, não é? Eram inerentes, estavam ligados diretamente à exploração que esse operário iria viver com a Revolução Industrial, ok? E você sabe, sempre que você quiser algum toque, sempre que você precisar de algum apoio para o Enem, busque aqui, ó, www.guiaenem.org.br www.guiaenem.org.br Ok? É isso aí. Tchau! Tchau!